A personalidade é baseada na memória. Temos personalidade porque temos memória. As nações também têm uma personalidade. Baseada igualmente na memória. Uma nação, quando perde a personalidade, isto é, esqueceu-se das tradições. Das suas origens, menospreza o seu passado. Essa nação perdeu o direito de ser independente. Antes de perderem a independência, já tinham perdido a personalidade. E não souberam reagir. No momento atual do Brasil, mais do que nunca, temos que evocar as nossas tradições. Há hoje uma mentalidade de destruição, de ruína, que renega tudo quanto é grande e valioso em nosso passado. Mostra uma perfeita ignorância. Até da sua própria língua. Mulheres sábias. Se a tradição é passar de trás para frente, tradição é sinônimo de progresso. Ele não pode realizar verdadeiro progresso. Porque quem importa o progresso material, o progresso tecnológico, o orgulho da ciência, as realizações das indústrias, se isso tudo não pertence a um grupo humano. Então somos uma terra de ninguém. Onde todo mundo vem realizar progresso. Mas onde ninguém sabe a quem deve pertencer esse progresso. No momento atual, além destes conceitos erróneos, temos a infiltração dos piores males que vêm dissolver a nossa juventude, que é a esperança, o penhor seguro da pátria. A desmoralização dos costumes. A introdução do uso dos tóxicos. O desrespeito à autoridade. Autoridade do governo. Autoridade religiosa. Autoridade familiar. Autoridade dos mestres. Tudo isto que se tenta dissolver e aniquilar. É base fundamental. Para a manutenção da integridade da pátria. Por isso dizia eu há pouco. O grito de Dom Pedro Primeiro independência ou morte. É profundamente significativo. Ou somos independentes no sentido da manutenção da nossa personalidade nacional. Ou estamos mortos. Ou estamos mortos. Mortos para a vida do estômago. Mortos para a história. Mortos para a verdade. Mortos para a historia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto